Um poeta no estilo trovador, que traduz em letras e melodia emoções que todos nós conhecemos bem, mas que muitas vezes temos dificuldade de falar a respeito. Com a habilidade de quem tem por ofício o ensino da língua portuguesa, Lucão Macedo também é um romântico na sua forma de ver o mundo. E aí, Lucão, beleza, cara? Tranquilo? A eterna sensação de ter a vida inteira Caberá no coração O tempo, o caminho, a criança Ouça a canção Que o peso da vida balança A eterna sensação De ter a vida inteira Eu lembro dos tempos do meu raiar Do dia E tudo que eu tinha para caminhar Só ia Todos os caminhos iam Todos os caminhos vêm Todos os caminhos iam Todos os caminhos vêm A eterna sensação A eterna sensação De ter a vida inteira Não será meu pai o tempo Não será meu filho Corre solto Corre solto Eu não me prendo Estará em mim O medo 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 Estará em mim Estará em mim A eterna sensação De ter a vida inteira Eu lembro dos tempos do meu raio do dia E tudo que eu tinha para caminhar Só ia Todos os caminhos iam Todos os caminhos vêm Todos os caminhos iam Todos os caminhos vêm A eterna sensação De ter a vida inteira Não será meu pai o tempo Não será meu filho Corre solto eu não me prendo Estará em mim O medo 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 Maravilha Cara, eu queria começar perguntando para você Sobre os arranjos da sua música Foi uma experiência muito interessante Abrir o Spotify e ouvir música por música Porque há uma simplicidade muito bonita nos arranjos Um cuidado Então são poucos instrumentos Mas todos muito bem encaixados Eu queria que você falasse um pouco Sobre esse desafio do arranjo Se você que fez Como que foi esse processo Bom, eu tenho Um primeiro EP lançado Que ele é muito simples mesmo Assim Foram músicas gravadas Em duas horas Na casa de um amigo Que tinha lá recursos E eu paguei Acho que 200 reais Às duas horas E ele ficou De mexer na gravação Assim, sabe Masterizar Mixar alguma coisa E eu apressei Apressei tanto Que ele falou Não, então pega desse jeito Para você ouvir E aí, então Exatamente como foi gravado É a forma como está ali Assim Que é o EP Mal Passado EP Mal Passado São dois violões Eu gravei os dois violões A minha voz Fui criando tudo ali na hora Sem muito pensar Eu só queria ter uma forma de registrar Que são três músicas Na verdade E a quarta música Que compõe esse EP É uma gravação De um festival Que eu toquei Na universidade Que é também A universidade disponibilizou A gravação E eu encaixei no EP E que ficou muito legal Eu só percebi Que era ao vivo A hora que chega no final E rola umas paulas A gravação ficou Uma qualidade bacana E aí tem Eu no violão A música também é minha Eu no violão E meu irmão, Daniel No teclado Fazendo o som de piano Muito massa E aí em 2022 Já tem um outro EP Que é o EPzinho Exatamente Porque nesse festival Exatamente nesse festival Eu conheci o Preto Martins Que é um Guarapuavano Que mora aqui em Curitiba O festival foi em 2019 E eu conheci o Preto Martins lá E então a gente fez contatos Pandemia A gente nunca trocou mensagens E aí tudo que eu estava vivendo Pensando assim Poxa, eu acho que é um momento bacana Para tentar gravar Conversar com o Preto E ele falou que estava estruturando Um home studio E a gente fez contato Ele foi para o Guarapuava A gente gravou algumas guias De músicas que eu tinha selecionado E foi aí que começou a nascer O EPzinho A gente demorou Praticamente Praticamente dois anos Assim, trabalhando nele Entre os arranjos Porque daí o Preto Morando Tem trombone também É uma gravação feita toda Mediante tecnologia Controlador de mídia Os instrumentos mesmo usados Foram o violão O restante são instrumentos Virtuais Isso, exatamente Mas mesmo assim Acho que ficou muito real E tem essa característica Do primeiro trabalho também Que é essa simplicidade Nos arranjos Está muito bem colocado Foram arranjos feitos por mim O Preto também criou Bastante coisa Bem bacana Essa interação Bacana Uma das suas músicas Acho que a que mais me chamou a atenção É Pedaço de Adeus E aí você fala Que todo mundo tem um pouco De pedaço de Adeus E eu fiquei ouvindo essa música E aí Construindo na minha mente O que será que o cara está falando Eu achei a letra muito bem feita E pensando Tem uma relação Com Relações amorosas E aí chega no final da música Você troca Pedaço de Ateu Me fala dessa música O que dá para você falar Porque me fez pensar em muitas coisas Então assim No sentido de Estar Completo Nas relações Se entregar por inteiro Porque aí Na sua letra Dá a ideia de que A gente se entrega em pedaços Mas aí quando chega no final Traz essa ideia de Ateísmo De espiritualidade Eu falei Será que essa entrega É com relação a uma espiritualidade Do que ele está falando Essa música A letra dela Não é só minha É também da minha companheira Daiane A gente viajou Para um sítio Em Guarapuava E era uma chacra Que se chamava Pedaço do céu Pedacinho do céu Alguma coisa assim E a gente Ficou conversando um pouco Sobre isso Um pedaço do céu Mas pera lá O que é isso E nasceu a letra dessa música Assim Pode ser feita uma leitura Que fala de uma relação Até porque Não vou negar Nós fizemos juntos A música Mas a nossa ideia De afirmar no final Que todo mundo é um pouco Um pedaço de ateu Para provocar Apenas um questionamento Assim A gente Pode acreditar Acredita desacreditando Acredita Mas assim Todo mundo E é difícil reconhecer isso É difícil que Alguma pessoa Que professa uma religião Convicta É difícil admitir Para si mesmo Que tem um pedacinho Que questiona E acho que esse pedaço É isso É esse pedaço Que questiona Que tem dúvida Que tem uma insegurança Que tem uma incerteza E você Em um determinado momento Da sua vida Você questionou também Então Você me mandou O seu release E aí no seu release Está lá Como é que você colocou É um ex-dependente Da igreja Que relação é essa Que você Olhando hoje Coloca em patamares Como um ex-dependente Esse termo Primeiro acho que é importante Dizer que não é um termo Inventado por mim Tem um escritor Inclusive ele é aqui De Curitiba Eu acho Chamado Paulo Brabo Que ele tem um livro Que é Dos seus textos Nos blogs Que ele publicava na época E aí Confissões de um ex-dependente De igreja Então o termo é cunhado Por ele Não é por mim Mas eu incorporei isso Porque eu vivi De maneira muito intensa Essa relação Institucional Assim mesmo De Depender do espaço Para a música De depender do espaço Para constituir Sua identidade Depender do espaço Religioso Para constituir Suas relações E eu percebi que Óbvio Tem coisas positivas Dessa história Que é a história Da minha vida Mas também teve Muitos danos Assim E quando eu decidi Que eu me tornaria Um ex-dependente Foi um momento De ruptura E que eu me descobri Ateu E eu não acreditava Eu estava vivendo aquilo Estava lá tocando Dentro da igreja Mas eu Nossa Até essa entrevista Se ela for ouvida Por algumas pessoas Pode ser um pouco polêmica Mas assim Eu estava lá Todos os dormindo Como um ritual Cumprindo um papel Claro que isso Também veio da minha família Minha família permanece ainda Vinculada à igreja Meu irmão Também vinculado à igreja Mas eu já não faço Mais parte desse movimento Porque eu não consigo acreditar E por isso Eu me declaro Um ex-dependente Porque realmente Eu dependia Daquele espaço Para aquilo que eu era E hoje também é libertador Olhar para trás Sabe quando se É um encontro também É um encontro consigo mesmo Assim E esse lance De abandonar uma dependência É libertador É libertador E é libertador Você se ver Sozinho É libertador Você tentando dar sentido Para o mundo E para a vida Sem nada Que não esteja aqui E a música É um caminho Que eu encontrei Porque a música está aqui Ela está em mim Eu estou fazendo Então Minha decisão Inclusive de investir Nisso Energia nisso Querer compor Cada vez mais Faz parte desse movimento De trazer o sentido Para o meio da arte Cara, é muito curioso Isso porque O Freud escreveu Num livro Mostrar na civilização Esse livro é muito curioso Muito complexo Freud é um cara Muito complexo Não que eu entenda Muito a respeito Mas eu li esse livro E debati com alguns Colegas psicólogos E ele fala Nesse livro O papel que a igreja tem De ser A gente depositar Aquela confiança De um pai Então que está tudo bem Que está tudo certo Que vai ficar tudo bem É como uma criança Que olha para os pais E vê neles heróis Então Poxa, não tem problema Eu passar por nada Porque tem meus pais por mim Então o Freud fala Um pouco dessa sensação Que a igreja Que a religião A espiritualidade Trazem Para quem acredita Lógico De uma sensação De um cuidado Abandonar esse processo Todo que você vivia Na igreja Também é sair Debaixo De uma sensação De proteção E encarar sozinho A realidade do mundo E acho que existe Um equívoco De que É difícil Caminhar Dentro Da igreja Que é uma vida De negação De abrir mão De várias coisas Mas também é muito difícil Quando você não consegue Mais estar nesse espaço Porque É sair debaixo Desse cuidado E aí você tem que encontrar O sentido E passar A ter forças Para sustentar Abancar Tuas escolhas Não tem mais desculpa Então é isso Eu fiz isso Porque eu Acabei querendo fazer Eu errei Porque foi culpa minha Deu certo Pô Mérito meu Ou mérito de outra pessoa Não é difícil E assim A finitude E a complexidade Desse universo Que a gente vive E tentar achar sentido Então eu acho muito bacana Quando você fala Poxa Eu saí Mas eu encontrei na música Talvez um sustentáculo Da minha existência Então o sentido daquilo Que eu estou fazendo Porque é muito bacana É exatamente isso Lucão Você trouxe duas músicas Para o programa de hoje Que são inéditas Na verdade Então a eterna sensação Da vida inteira E coração jovem As duas músicas De alguma maneira Falando dessa relação Com o tempo O que elas te trouxeram De pensamento Sobre o tempo Que você resolveu Musicá-las Essas duas músicas Elas fazem parte De um momento diferente Que eu estou vivendo Como compositor Eu acho que também Como ser humano Como todos os papéis sociais Que eu tenho E eu estou com 35 anos E acho que pode ser precoce Para alguns Ou talvez não Isso é muito relativo Mas eu me sinto Alguém que está Num processo de amadurecimento Muito grande E está se refletindo Nas minhas músicas Então falar sobre O coração jovem É falar de alguém Que ainda tem muita vida Pela frente Mas falar também Dessa eterna sensação De ter a vida inteira E lembrar do tempo Que os caminhos iam E agora os caminhos vêm É esse paradoxo De se encontrar Num momento assim Pera lá Antes eu tinha Todos os sonhos Pela frente Agora eu já tenho Mais lembranças Do que sonhos Não exatamente Que seja eu também Pode ser Sei lá É complicado Falar um pouco Sobre as minhas músicas Porque eu não quero Limitar as leituras Delas Não estou falando Sobre a minha vida Não é o Lucão ali Mas assim Pode ser qualquer pessoa Mas é mais ou menos Isso assim É ver Eu me sinto como Se eu estivesse vivendo Um momento diferente Encarar a vida De maneira mais madura E acho que isso está Se refletindo nas músicas Eu tinha muita música Falando de amor Um cara apaixonado Continuo um cara apaixonado Mas assim Eu penso que Explorar outros temas É um sinal de amadurecimento Também assim Porque a arte Está se vinculando A outros setores da vida E eu vejo Meu processo de envelhecimento Vejo Minha forma de ser pai Minha forma de ser padrasto Minha forma de ser companheiro Minha continuidade No processo de ser filho Isso tudo Também a música está ali Está pulsando E acho que falar sobre Essa eterna sensação De ter a vida inteira É talvez olhar Para os meus filhos E pensar assim Nossa Para eles o tempo Ainda é infinito Mas aí eu olho para mim Quando estou na cama Deitado Já com sono Nossa Preciso trabalhar amanhã E a vida é isso A vida é isso A gente está Meio que cansado O tempo inteiro Muito bom Muito bom E aí tem material novo Para sair Além dessas duas músicas Você está preparando Um show inteiro Só de músicas autorais Como é que está Esse processo Eu tenho esses dois EPs Lançados Tem um single também Que acho que é importante Mencionar Para quem quiser ouvir Chamado Olhos de Chuva Muito bacana também Vamos deixar a minha dica Para o pessoal Ouvir essa música Que é muito bem feita A letra também Tem a letra de um amigo Chamado Márcio Ramos A composição musical é minha Produção do Preto Arranjos do Lucas Secknell Que é quem está tocando Comigo aqui hoje E foi bem legal O processo todo E aí isso também Impulsiona a gente A fazer essas relações No universo da música E pensar assim É legal O som autoral Ele tem seu espaço também Esse programa aqui Por exemplo É muito legal Para ceder esse espaço E dar essa visibilidade E aí com isso Eu estou motivado Para o ano que vem 2024 Depois que eu terminar Uns outros compromissos Acadêmicos Porque além de tudo Eu faço doutorado Nossa senhora Eu sou da área de letras Então estou terminando Doutorado Vai dar tudo certo Vai dar certo Força que tem fim E aí para o ano que vem É um ano de me dedicar A essa construção De um show Eu quero tentar montar Pegar mais músicas Pincelar Tem coisa em construção Tem muitas músicas Em construção Eu quero pegar E terminá-las E tal E ver como eu vou fazer O Secknell É um cara que vai tocar Comigo com certeza Ele não sabe ainda Mas ele vai tocar Ficar sabendo agora Ouvindo gente ali Ouvindo e gravando E qualquer Assim Tenho que pensar ainda Mas eu quero muito Para o ano que vem Quem sabe Quem sabe trazer Para Curitiba Ou não Porque eu sou do interior Então tem que pensar Verdade Vou avisar o pessoal De Guarapuava Então é bacana Cara Meu Muito boa sorte Nesse processo aí Espero que dê certo Termina o doutorado Primeiro Foca nisso Ano que vem A gente quer ver Você com um show Todo autoral Acho que vai ser muito bacana Você está reunindo Um material muito legal E acho que é uma maneira Bacana de consagrar também Esse tempo Seria muito bom Muito bom Cara, muito obrigado Por ter vindo aí De Guarapuava Trazer sua música Aqui para Curitiba E boa sorte então Valeu, obrigado Obrigado pelo espaço Foi bem legal Queria agradecer O Secknell Por tocar comigo Está disponibilizando O tempo dele E o talento aqui também Foi bem legal A experiência bem significativa Show de bola Valeu, cara Tchau, tchau Amém. Sou, sou daqui, eu sou, sou de todo lugar, sou de lugar nenhum, me dizem pra pisar no chão, mas eu prefiro nuvem, eu sou, sou a contradição, o féu e a ferrugem. Sou, sou dali, eu sou, de um berço surreal, um cidadão comum. As vezes passo confusão, mas não sei se me ouvem. Conceda um pouco de atenção ao meu coração, jovem. Vem ver o sol nascer por dentro dos meus olhos. Vem ver a lágrima que cai da janela. Vem ver o sol nascer por dentro dos meus olhos. Vem ver o sol nascer por dentro dos meus olhos. Vem ver a lágrima que cai da janela. Vem ver o sol nascer por dentro dos meus olhos. Vem ver o sol nascer por dentro dos meus olhos. Às vezes faço confusão, mas não sei se me ouvem. Conceda um pouco de atenção ao meu coração, jovem. Vem ver o sol nascer por dentro dos meus olhos. Vem ver a lágrima que cai na janela. Vem ver o sol nascer por dentro dos meus olhos. Vem ver a lágrima que cai na janela. Vem ver o sol nascer. Obrigado.